Um lobo solitário no vale da morte pode perder tudo, mas vai ressurgir Sobrevivo como posso, um homem de negócio não pode fugir Meu dia quente igualmente em situação de ódio, eu completo meu corpo só pra distrair Seriedade, atitude é a chave, um leão que se impõe não precisa rogir Moleque novo com filho no colo, eu preciso ter foco, eu não posso cair Faço dinheiro e rapidinho eu dobro nas guardas do rio, aprendi a girir Quase choro quando a criançada pede foto, eu não posso mentir Mesmo de sempre neguei, eu não me modo, faço do meu modo desde que eu nasci Eu tô com meu bando, ando de forma tranquila, eu passo cheiroso, vaidoso toda a vida Eu tenho um sonho, eu nasci nessa terra onde nada crescia, quase um truque de magia Lembro que tudo emboixou, era promissor e dinheiro já sentia Pra doc, onde que nórtaria, onde que nórtaria Se não fosse as voltas que esse mundo dá Onde que nórtaria, onde que nórtaria Se não fosse a raça, na garra, onde que nóis ia tá Onde que nórtaria, se isso aqui não desse certo E se nóis não fosse esperto, tava jogadão no leite Onde que elas estavam quando o nórtava completamente imerso Ainda bem que eu levo jeito Minha vida teria outro enredo se eu fosse um cara menos sério Compro tudo que eu quero, pago tudo que eu consumo Imagina se eu tolero, qualquer um que sente muito De vez em quando eu tropeço, respeito o processo, cê sabe o intuito Acho que nórtava cego, mas viu dando certo, se fez de maluco Onde que nórtaria, onde que nórtaria Se não fosse as voltas que esse mundo dá Onde que nórtaria, onde que nórtaria Se não fosse a raça, na garra, onde que nóis ia tá Onde que nórtaria, onde que nórtaria Se não fosse as voltas que esse mundo dá Tava morto esse bar, tá ligado Não fosse a música, tá ligado Pensando Onde que nórtaria, onde que nórtaria Ah mano, pra mim se é bom, tem que elogiar mesmo, tá ligado Eu não fico fazendo média com rap ruim não Pode ser quem for, tá ligado Seu rap é bom pra caralho É igual jogador de futebol, tá ligado Tem os que joga bem ali, se posiciona bem Mas só faz isso, toca a bola ali Agora tem os craques, né mano Os craques arriscam Troca de posição Dá drible Erra gol pra caralho Mas quando acerta os gols é só quadro, tá ligado